E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui, The Walking Dead 400 dias. Vamos lá pra história da Bonnie. Penúltima história, galera. Depois só vai faltar a Shell. Ok, eu tenho uma. Um rosto para uma longa. Você está tão mal com isso. Você gostaria de ter um rosto para uma longa? Tô mal. Ou uma cobre para as mãos. Bonnie, 220 dias desde o começo. Uma cobra como língua ou mão de... Posso controlar essa cobre? Ou ela tem frio de rosto? Frio de rosto. Bem... Estou pensando. Fica mais difícil. E como exatamente você pensa mais difícil? Bom, garra de lagosta. Deu pra perceber que eles estão flertando, né? 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 Deu pra perceber que eles estão flertando. Você ainda não está fora das maras, eu sei. Mas... Você chegou um longo caminho, Bonnie. E eu estou orgulhoso de você. Você é um bom amigo, Leland. E aí, mano. Eu vou achar uns algo. E aí? Eu sei, eu sou um lado dele. Just chatting. Chatting, hein? What about? Oh, um... Pois... Lobsters. Lobsters. Leland? Bom, pescione. Eu pensava que seria mais um golpe. For a comida, você sabe? Leland, você gosta de pescione. Não, isso não é totalmente verdade. E quantos dias você vai pesquisar? O que? Eu vou pesquisar todo o tempo. Eu achei você, não? Eu sou um cachorro. Eu sei. Eu trouxe-te um presente. Ah, você não deveria ter. O que você encontrou? Eu vou te dizer mais tarde. Eu não quero interromper o seu chat com sua... garotinha, mas... nós temos que irmos. Ela acha que eu... Ela sabe. O que será que ela... Ei, Dee, quando vamos voltar ao campo, você me deixa comprar alguma da polícia? Claro, senhora. Você gostou dessa cor? É a minha favorita. E depois de hoje eu poderia usar uma nova roupa, sabe? A mesma aqui. Eu me sinto como um ratão com essas costas. Não para interromper a menina que fala aqui, mas, Dee, aquela roupa... Olha, eu encontrei lá na rua uma coisa, tudo bem? Onde, lá na rua? Algum lugar, lá em cima. Emedy, você tem que nos dar mais do que isso. Tem alguém lá? Eu não acho que isso. Você não acha? Ou você não sabe? Essas significam a mesma coisa, Leland. Apenas diga-nos, baby. Eu tenho certeza que você me pegou muito em mim recentemente. Honey, isso não é verdade. Diga-me uma vez que você me lidou com a última semana. No último mês. Tudo bem. Eu não me lembro de uma, especialmente, mas eu sei que eu tenho. Falta. Isso é como todas as nossas lutas vão. Toda vez. Agora, nós estamos estando aqui na rua, soquando por... E por quê? Não você quer ir para o campo antes do que? Eu não sou o que estávamos. Eu não sou o que estávamos. Mas você é o que me estávamos. Mas você é o que me estávamos. Irregardemente, nós podemos simplesmente simplesmente se divertir assim assim enquanto estamos caminhando. Oh, eu tenho apenas com essa atitude. Atitude? E agora nós estamos estando... E agora? E agora? E? 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 Caralho. Caralho. E agora, Dee. Não há razão para pegar uma luta. Eu estou desculpa. Eu só quero chegar em algum lugar onde eu posso mudar minhas roupas. E então você e sua filha podemos... Caramba! Oh, cê. Oh, não. Oh, Deus. Rá, vamos. Nós temos que ir. O que você está falando? Oh, cê. Por quê? Está aí? Stop indo tão rápido! Ah! Ah! Não há necessidade. Caralho, mano. Vamos embora. Ah! Essa porra. Ei, caralho. Cara, tomei um tiro no braço, velho! Toma no... Vamos embora. Ih, tem gente lá em cima Aquele é o ônibus dos prisioneiros, olha lá Mano, por que você tá gritando, mulher? Meu Deus do céu, tem que fugir Ih, mano, estão vindo atrás de mim Onde você está? Você viu algo? Caralho Vamos embora Não, eu não consigo ver uma coisa aqui Eita porra Quem tá atrás de mim, mano? O que que será que aquela mulher fez? O que será que tava na bolsa? Uma arma, mano? Ah, é isso aqui É isso aqui que vai ser a arma O que? O que? Eu apertei o botão Bora lá de novo, então Caramba, mano Só tem isso aqui de arma Não tem outra coisa Só tem esse vergalhão aqui Vamos lá Apareceu, tomou Bom, bom Bom, bom, bom Caralho Foi escuro. É tão escuro. Eu não consegui ver você. Eu não sabia que era você. Como eu deveria saber que era você? Não havia... Eu não pensava que... Eu não sabia que era você. Você... Você fez isso. Você me matou. Você me matou. Você me matou. Eu deveria ter nunca confiado com você. Eu não sabia que era você. Só um pedaço. Leland... Ela fez isso para mim. Eu... Deus, eu me desculpe. Eu não posso... Oh Deus, Deus! Eu não sabia que você ia se arrumar de novo. Pegá-lo. Eu... 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 Não... Deus, eu me desculpe. Eu preciso ele. Eu preciso vocês dois. Você... B***h. Eu não queria ele. Eu não pensava que você... tinha os estilos. D... Eu nunca... Eu sinto que isso tem nada a ver com ele. Foi um acidente. Você... F***... Junkie. Caralho. D... D... Você encontrou ela? Rachou. Ela me rachou. Ela me rachou. Rachou. Jesus, você me matou? D... Oh, Deus! O que aconteceu? Oh, Jesus! Oh, Senhor! Bonnie! O que aconteceu? Eu... Oh, Deus! D... D Irlanda... O que aconteceu? A sua face... A sua face Bonnie! Não importa agora, Leila. Ela é morta. Precisamos nos seguir. Não podemos ficar aqui. Eu... Eu sei, mas... Dê-me um minuto. Dê-me o que aconteceu. Vamos, Juana. Eu estou muito desculpada, Leland. Bonny. Volte por aqui! Não! Você está indo... Que caminho? Por lá! Eu estou desculpada. Fiquei isso para você, caralho. Fiquei aqui. Fiquei aqui se vê eles. Eu sei que é difícil, mas eu preciso de você, Leland. Ok. Eu pensei que eu vi algo aqui. Eles foram desse lado! O que você está fazendo? Se ela morrer por isso, eu certeza não estou levando por trás. Beleza. Caraca. Tadinha, mano. Acidente. Cheats happens. É, galera. Essa foi a história da Bonnie. O próximo é a da Shell. Beleza. Então, falou. Tchau. 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 Tchau.